Vamos lá, como quiser. Boa noite a todos e todas moradores do Rio de Janeiro, da nossa querida Baixada Fluminense, as quase 4 milhões de pessoas que estão ali em volta da gente. Estamos no primeiro programa do Coisas Boas da Baixada, uma produção da Concausa e que pretende toda semana, a partir das 11 da noite, a partir das 23 horas, estar aqui na Rádio 94FM trazendo todas as ações positivas da nossa região, do nosso território, como se fala agora, de maneira acadêmica, de maneira rebuscada. E a gente tem o prazer de começar essa iniciativa nova da Concausa, trazendo pessoas que têm uma importância muito grande para a nossa região, que é o Paulinho, que é fotógrafo, que faz um trabalho maravilhoso, que daqui a pouco ele vai estar falando com a gente. O pessoal da banda Gente, que acabou de lançar um CD, participam do projeto Baixada Não Se Rende. Estiveram agora em Nova Iorque, representando a Baixada no encontro promovido pela ONU. Tem muita história para contar, lançaram há pouco tempo o seu primeiro registro. E também teremos a participação do Zé Roberto, que é um militante, é um militante sindical, militante social da Baixada Fluminense. E nós vamos abrir um debate aqui. Então agora nós vamos começar com música da Baixada, banda Gente com vocês. Voltando aí com o nosso Coisas Boas da Baixada, aqui uma produção da Concausa. Então a gente está hoje aqui com o Paulo Santos, que é fotógrafo, um cara que tem uma história gigantesca, dedicada à Baixada Fluminense, e tem um projeto, uma ação, que já acontece há 15 anos. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Adriano. Boa noite, todo o povo da Concausa. Estamos aí. Toda a gente Concausa, toda a gente da Baixada Fluminense. Paulinho, você está na décima primeira, décima quinta, perdão, décima quinta edição do seu projeto. Você pode explicar um pouquinho como é que ele surgiu, você, na verdade, tem dois projetos específicos. Fala um pouquinho de cada um, por favor. Bem, o projeto inicial, esse projeto que faz 15 anos agora, é o projeto Ilustres e Anônimos Personalidades Negras da Baixada Fluminense. Na verdade, ele era muito concentrado em Nova Iguaçu. De dois anos para cá, que nós resolvemos ampliá-lo para toda a Baixada e torná-lo itinerante, rodar a Baixada toda. É um projeto que visa da visibilidade a personalidades, pessoas que contribuem com a sociedade da Baixada Fluminense, cultural e socialmente, e que passam anonimamente pelas ruas da cidade. Mas como você dá essa visibilidade? Como é que você faz isso? O projeto é através de fotografias, a gente faz fotografias e homenageia, expõe essas fotos. A gente já fez isso de várias formas. A gente já fez com banners, colocava nos postes da cidade, já fizemos com projeção em telas, nas ruas. Na verdade, o projeto é para a rua mesmo, a gente não é para a sala fechada, ele é feito na rua, para que todos tenham acesso e todos tenham, e essas pessoas tenham visibilidade. Você prioriza personalidades negras. Você tem mais ou menos ideia de quantas pessoas já passaram por esse projeto durante esses 15 anos todos? Durante esses 15 anos já passaram, com certeza, mais de 200 pessoas. Por exemplo, esse ano nós vamos estar homenageando 40 personalidades de toda a Baixada. De todos os 13 municípios da Baixada. De todos os 13 municípios. Os 13 municípios estão sendo contemplados. Só lembrando aí dos 13 municípios, para ver se eu não perco ninguém, Itaguaí, Seropédica, Japeri, Paracambi, Queimados, Nova Iguaçu, Belforro, São João de Meio, São João, Seropédica, Seropédica, Guapimirim, Guapimirim, Magé, Magé, Duque de Caxias. Chegamos lá. São 13 municípios, cerca de 3 milhões e meio, 4 milhões de habitantes, cheio de virtudes. Essa é uma das finalidades aqui, que a Concausa, junto com a 94FM, aqui a rádio oficial do governo do estado do Rio de Janeiro, traz para você toda semana, e o Paulinho é uma dessas Coisas Boas da Baixada. Vamos rolar mais uma música aí, daqui a pouco a gente volta. Voltando com Coisas Boas da Baixada, aqui na 94FM. Boa noite a todo mundo que chegou agora. Nós estamos hoje aqui com o Paulo, Paulo Santos, nosso Paulinho fotógrafo, militante, um profissional, que há vários anos atua na promoção das Coisas Boas da Baixada. Paulinho, como é que vai ser a exposição desse ano, do Líder dos Anônimos? Olha, esse ano a gente vai fazer a exposição na Central do Brasil. Nós tivemos o apoio da Supervia, que cedeu o espaço, aquele espaço externo, o pátio externo da Central do Brasil, e além de ceder o espaço externo, ela contribuiu para que a gente faça essa itinerância com mais qualidade e com mais vigor. É um projeto que é, fiz homenagear essas pessoas. Mas no dia, a exposição fica na Central do Brasil, de 25 de novembro, de 18 de novembro a 25 de novembro. Sai da Central e vai para a Universidade Rural de Nova Iguaçu, para o Instituto Multidisciplinar, o IEM ali, perto ali entre a Dutra e a Rodoviária, então fica bem fácil o acesso. E fica ali do dia 27 ao dia 1º. No dia 1º, a gente faz uma grande homenagem a todas essas personalidades que foram fotografadas. A gente vai diplomá-los, e vamos fazer um grande coquetel, e fazer uma grande festa mesmo para todos vocês. Vai ser onde esse encontro? No Instituto Multidisciplinar, Ah, vai ser lá mesmo, na Rural mesmo, né? No dia 1º, justamente. É isso daí, vamos lá, mais música da Baixada, daqui a pouco a gente volta com o Paulinho, falando sobre a sua outra iniciativa, Paulinho. Você não falou do registro da Baixada Fluminense. A gente volta daqui a pouco. É isso aí, 94FM, Coisas Boas da Baixada. Voltando com Coisas Boas da Baixada, aqui na 94FM, estamos aqui com o Paulo Santos, nosso querido Paulinho, que, além do projeto Ilúcios e Anônimos, também tem um projeto importantíssimo, que já também tem bastante tempo. Quando tem aquele projeto Baixada Fluminense em Preto e Branco? Quanto tempo tem aquele projeto? O Baixada Fluminense em Preto e Branco foi um livro que nós lançamos em maio desse ano. É um livro que tem 96 páginas, todas com fotos em preto e branco, de todas as Baixadas Fluminense, também dos 13 municípios. A gente, com esse livro, a nossa proposta é mostrar que a Baixada tem vários patrimônios que são desconhecidos por todos. Porque passam despercebidos e muitas vezes são desconsiderados pelo poder público, né? Pois é, com a grande maioria das imagens, que são os patrimônios históricos. Na verdade, a Baixada Fluminense, a história do Brasil não pode ser contada sem passar pela Baixada Fluminense. Tem os patrimônios naturais, que são belíssimos, e tem patrimônio material mesmo, grandes obras, grandes construções, que estão ali da Baixada para serem apreciadas. Há pouco tempo, Paulinho, nós participamos do movimento, pouco tempo digo no ano passado, para cá, esse movimento é um pouco mais antigo, pelo tombamento do complexo do Cais do Valongo, como patrimônio da humanidade. E há pouco tempo também, a Assembleia Legislativa do Estado, o Rio de Janeiro, aprovou uma lei que foi sancionada pelo governador, em que também considerava aquela região, em específico ali o Cais do Valongo, como patrimônio histórico e cultural da diáspora africana do Rio de Janeiro. E quando aconteceu isso, por acaso, estava vindo eu e o professor Alexandre Paiva, que é o presidente da Concausa, e nós descemos o Valongo, gravamos ali, e falamos assim, a história da Baixada começa aqui, que boa parte da população que foi trazida da África para cá, que foi escravizada, vários dessas fugiram e foram para, vamos dizer, já foram para as periferias. Está aí a história da Hidra do Iguaçu, e além da importância do Porto do Iguaçu, que você fotografou ali, no Cintérios dos Escravos, que fica em Nova Iguaçu, na região próxima à Reserva Biológica do Tiguá. Então, a história da população negra no Brasil, ela passa pelo Rio de Janeiro e passa pela Baixada Fluminense. Com certeza, você até citou o Porto do Iguaçu, antigo porto, que é um patrimônio que se deteriorou, o poder público nunca se interessou em preservar, e está lá acabado. Era o segundo porto de importância, tirando, o pessoal vinha até o centro do Rio, primeiro a Passaquins, depois ali o Valongo, depois entravam pelo Rio Iguaçu, e era o segundo porto de importância para chegar a Minas Gerais, para chegar até a Estrada do Ouro. É, que tinha a Estrada do Ouro, porque era um porto importante, que era um porto também de escoamento, de mercadorias, que eram daqui da região, mandioca, cana-de-açúcar, muita coisa que era escoada para fora daqui da Baixada Fluminense. E tem uma coisa muito interessante, que também era escoado, o ouro que era roubado, né? É, de Minas Gerais, está aí a Estrada do Ouro, que foi construído por escravos, até que nas Gerais. Tem uma nova Estrada do Ouro. Mas, enfim, tem muita coisa, a primeira Estrada de Ferro do Brasil está na Baixada Fluminense, em Magé. Quer dizer, olha só, quantas informações a gente tem, ali em Itaguaí, tem aquela estrada, a Estrada de Pedra, que chamam, que foi a primeira, que foi a estrada onde D. Pedro subiu para dar o grito de independência. Quer dizer, a gente tem muitos patrimônios históricos na Baixada que passam pela história do Brasil e que a grande maioria do próprio morador da Baixada desconhece. No ano passado, quando nós encontramos com o cônsul de Angola, Rosário de Seita, junto, numa atividade promovida pelo Frei Tatar, que é lá de São João de Meriti, que é da Academia Mediciência de Letras, ele fez uma missa ecumênica ali na Igreja da Pedrinha, próxima à Pedra do Sal. E nessa ocasião, a gente comentou, na oportunidade que eu tive de falar, que era necessário o tombamento, que era uma forma de enfrentamento ao racismo institucional e incoerente que nós temos, considerando que boa parte da população tem uma descendência negra. Então, até hoje, esses negros ainda são os mesmos, dentro das comunidades são assassinados, que majoritariamente sofrem violência, são excluídos social e economicamente. E quando você rouba o patrimônio histórico dessas pessoas, quando você omite, é uma maneira de você lhe tirar o chão. Se você lhe tira a história, é mais fácil tirar a vida. Então, a sua iniciativa de dar visibilidade às questões da Baixada, com o seu livro, com o Baixada Fluminense Preto Branco e com o Ilustres Anônimos, tem uma importância enorme, principalmente nessa grande avalanche de violência simbólica que nós, da Baixada Fluminense, que nós, que fazemos parte desses quase 4 milhões de pessoas que estão aqui em torno da cidade do Rio de Janeiro, sofremos historicamente. Então, Paulinho, para encerrar, de novo, quando é que vai ser a exposição, quando é que vai ser o coquetel, só para a gente dar uma lembrada aí, para quem pegou o programa aqui pela metade. Tá, a exposição vai ter sua abertura no dia 18, agora, no próximo sábado, na Central do Brasil, no Pátio Externo. Fica na Central até o dia 25. No dia 20, nós vamos ter uma solenidade, não é uma solenidade, nós vamos ter uma festa, uma apresentação, o grupo Sodamas, que vai tocar um samba de raiz, e fazer esse encerramento, lá do dia 11 às 14 horas, e depois, no dia 1º, no dia 27, ela começa na universidade, lá no Instituto Multidisciplinar, em Nova Iguaçu. Na Rural, Nova Iguaçu. Justamente. E fica até o dia 1º, quando, então, vamos ter essa comemoração de promoção das pessoas, esse grande coquetel, atrações culturais, enfim, uma grande festa. É isso aí, Paulinho, muito obrigado pela participação, o espaço aqui do Coisas Boas da Baixada, um grande abraço da gente com causa, de todo mundo que toca uma outra Baixada Fluminense, e te agradeço muito a sua iniciativa de estar expondo esse lado tão positivo, tão bonito, que é a história das pessoas e a história da Baixada Fluminense. Paulinho, muito obrigado, até a próxima, espero uma participação sua em outros programas. Muito obrigado a você pela participação e muito obrigado por dar essa oportunidade de participar também. Valeu. É isso daí, 94FM, Coisas Boas da Baixada, mais música da galera da Baixada para você. Muito obrigado pela participação. A rede é um bom lugar O corpo balançar Com meu filho abraçado Eu só quero sonhar Toda tarde eu chego Com uma bolsa pesada O meu filho me abraça E ofereço uma bala Que por mim foi comprada No trem dessa batalha No trem dessa batalha O coração 와 Meu filho não meむ Ele vai me ressar Não meelse